Você já ouviu falar em um bomba que ao explodir devasta o que encontra pela frente por quilômetros e quilômetros? E ainda mais, ela tem um poder, ao atingir uma pessoa, a depender da distância, de só restar a sombra dessa vítima? Pois é, existiu tudo isso na Segunda Guerra Mundial. E esse vídeo foi feito para explicar o que aconteceu com a devastação que a bomba atômica fez nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, na Segunda Guerra Mundial. Seja bem-vindo ao canal Fatos e Mitologias, o canal das civilizações. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos lançados às terças-feiras às 19h. Compartilhe, dê um like e comente, seu comentário é de grande relevância para o canal crescer. Agora vamos ao conteúdo após a vinheta. A bomba atômica de Hiroshima Como foi a primeira explosão nuclear da história? Há exatos 75 anos, a bomba atômica foi usada pela primeira vez como arma de guerra, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. A bomba atômica de Hiroshima foi lançada no Japão em 6 de agosto de 1945, há 77 anos. Um dia de sol virou um inferno. Naquela manhã de verão, enquanto caças americanos B-29 cruzavam o espaço aéreo japonês, sirene soaram um aviso de ataque aéreo sobre a cidade japonesa de Hiroshima. Até então, Hiroshima havia sofrido mais de 30 ataques durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, ninguém no país estava preparado para o que estava por vir. Às 8 horas e 15, com o abrilho de mil dias, a primeira detonação de uma bomba atômica causou danos sem precedentes. O projétil explodiu no ar, cerca de 600 metros acima do solo. A bomba foi carregada por um bombardeiro B-29 Nolagei, pilotado pelo coronel Pouche Betts, e estava voando cerca de 9,5 quilômetros acima de Hiroshima quando lançou a bomba. O evento foi um dos momentos mais marcantes da Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, dividindo as nações do mundo em dois grandes blocos. Havia os aliados, cujos principais membros eram os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e, mais tarde, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Do outro lado estavam as chamadas potências do eixo, compostas pela Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão. O cemitério na encosta abriga as vítimas do bombardeio atômico de Hiroshima. O que causou o bombardeio de Hiroshima? Quando as bombas atingiram o território japonês, o país mergulhou em uma grave crise pelo conflito. Não teve apoio de seus dois principais aliados, não teve dinheiro, e ficou sozinho diante da potência que mais cresceu durante a guerra, os Estados Unidos. Na época, as cidades japonesas sofriam intensas ondas de fome, enquanto ainda sofriam bombardeios esporádicos, mais frequentes. Para contra-atacar, o Japão passou a recorrer a medidas intensas de combate, como o uso de pilotos kamikazes, que realizavam missões suicidas e arremessavam aviões contra alvos como forma de ataque e vírgula. Mesmo assim, as potências do eixo estavam longe de se render. No fascismo japonês, havia estudos que reforçavam a superioridade do Japão sobre o Ocidente e continuavam a inspirar sua persistência no conflito. No livro Inferno, O Mundo em Guerra, de 1939 a 1945, o historiador britânico Max Ashtings diz que os japoneses acreditavam que uma forte defesa de suas ilhas poderia impedir-los de se render em derrota total. Essa crença persistiu mesmo após o desembarque dos americanos em Okinau em 1944 e o bombardeio de Tóquio no início de março de 1945, que matou mais de 100 mil pessoas em menos de seis horas. Como se decidiu lançar a bomba atômica no Japão? A ideia original era para o ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, era usar as armas atômicas como moeda de troca nas negociações diplomáticas entre os dois países. No entanto, após a morte de Roosevelt em abril de 1945, o vice-presidente Henry Truman, que tinha uma visão diferente do uso da arma, assumiu. Ashtings escreve em seu livro que a bomba nuclear era vista como um substituto para os danos que poderiam ocorrer durante as invasões terrestres do Japão. Ficou claro para os aliados que a derrota do Japão era inevitável, tanto por razões militares quanto econômicas. E, portanto, o uso de armas atômicas não seria necessário, diz o livro. Mas a perspectiva de eles serem forçados a continuar lutando contra as forças de resistência fanáticas na Ásia por meses, se não anos, era aterrorizante. Por isso, em 16 de julho do mesmo ano, a cidade de Alamogordo, no Novo México, tornou-se o local do primeiro teste de uma bomba atômica construída por cientistas americanos. Entre eles, Robert Oppenheimer, uma das principais pessoas envolvidas em seu desenvolvimento. O teste foi realizado no meio do deserto e foi chamado de Experiência Trinity. A força da explosão foi estimada em cerca de 20 mil toneladas de TNT e destruiu um esforço científico e industrial que custou 2 bilhões de dólares em cerca de 5 anos, explica Ronaldo Ruggero de Freitas Mourão, PHD na Sorbonne, em Paris, e membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em seu artigo Hiroshima e Nagasaki, razões para experimentar a nova arma. Truman se reunia naquele mesmo dia com os chefes de governo dos países aliados na chamada Conferência de Potsdam, quando foi informado do sucesso do teste. Na conferência, a União Soviética expressou seu interesse em invadir o Japão por terra para pressionar o Japão a se render. Nessa ocasião, os Estados Unidos revelaram a existência de suas armas atômicas e a possibilidade de usá-las como pano de fundo. Em seguida o Japão recebeu um ultimato, segundo contou a Stings em seu livro. A declaração de Potsdam dos Aliados Ocidentais, emitida em 26 de julho, ameaçou o Japão com destruição rápida e completa, a menos que se rendesse imediatamente. A proposta, no entanto, foi rejeitada. Para Stings, uma das razões para a negação foi que para os japoneses, a alegação apenas se afirmava a mesma coisa, ataques com bombas incendiárias, e mais cedo ou mais tarde, uma invasão, enquanto que para os líderes dos aliados, que sabiam que a primeira bomba atômica acabava de ser testada com sucesso, que era uma frase cheia de conotações. Como resposta para a negativa, o bombardeio se tornou uma prioridade. Isso levou os Estados Unidos a iniciar imediatamente o processo de análise das cidades e locais onde as bombas atômicas deveriam ser lançadas. A esquerda, a estátua queimada de Buda observa silenciosamente o calor aterrorizante da bomba atômica. A direita, veja como ficou derretida a estátua de Buda quando a bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima durante a guerra. Por que Hiroshima foi alvo de uma bomba atômica? Hiroshima não foi a única cidade visada. Os Estados Unidos tinham padrões muito específicos. A primeira é que não havia local de bombardeio na terra que os soviéticos pudessem invadir até o mês de setembro. O segundo critério é que as cidades deviam ser grandes o suficiente, ou seja, deviam ter um diâmetro grande para que o volume de radiação alcançável pudesse ser visto. Por fim, o fato de as cidades selecionadas serem de grande importância para o Japão, do ponto de vista militar, estratégico e cultural, também foi avaliado na seleção, para que o ataque influenciasse a rendição daquele país. A lista de cidades-alvo japonesas continha cinco nomes. Kokura, escolhida porque naquela cidade se produzia a maioria das munições japonesas. Yokohama, a cidade na qual a maioria dos produtos siderúrgicos do Japão, suas aeronaves e principalmente as refinarias de petróleo do Japão eram produzidas. Niigata, uma cidade portuária, produtora de aço e petróleo refinado, e sede de muitas indústrias. Kyoto, um dos maiores centros comerciais do Japão e uma das cidades mais populosas. Hiroshima, uma cidade portuária com importantes instalações militares. Essa história deveria ficar na mente de todos, principalmente na memória dos grandes líderes deste planeta, para que eles possam pensar duas vezes antes de usarem suas armas de alta destruição. O que é que eles possam pensar duas vezes antes de usarem suas armas de alta destruição.